mesmo com algumas mentiras. E graças ao bom Deus, estamos aqui hoje com Márcia Fu, presidente. Boa tarde, Márcia Fu. Boa noite. Uau! Oi, Chico! Oi, gente, tudo bem? Márcia Fu, como é ensinar o Brasil a sonhar de novo? Porque está todo mundo empolgado com o BBB por sua causa. Bom, Chico, eu acho que a gente tem que ser o que a gente é. Essa é a verdade. A gente não pode ser personagem. Eu acho que eu fui na Fazenda, tudo que eu sou. Eu sou humilde, eu sou uma pessoa batalhadora, eu sou guerreira. Então, eu acho que eu fui tudo isso. Fiz algumas coisas que não deviam ter feito, sim. Mas eu fiz por o bem do entretenimento. Quem é que não fala uma mentirinha de vez em quando? Chico, me fala. Pô, ainda mais num programa de TV, que é para todo mundo se divertir, que é para ganhar dinheiro, é uma gincana, pô. Tem mais que mentir mesmo. Eu acho até que a senhora mentiu, foi pouco, Márcia Fu. Ô, Márcia Fu, a senhora, neste exato momento, 3 de janeiro, ainda aguenta essa história da música da TT Spino? Ou não aguenta? Porque eu imagino que o Natal e o Réveillon tenham sido infernais. Porque todo mundo pede para eu cantar na hora que me vê na rua. Ai, canta para mim, canta comigo. Então, o pessoal gostou mesmo da música da TT. Eu cantei sem querer, Chico, que você sabe, lá dentro brincando. Então, a música fez um sucesso danado. E todo mundo querendo que eu cante a música. Mas eu tenho que aguentar. Boa, boa. Fala, Diego. Ô, Márcia, você tem 30 segundos para achar uma de pirona. Vamos lá, valendo, sacanagem. Ai, eu já achei, eu vou te mostrar. Cadê minha de pirona? Cadê minha de pirona? Ai, ai, Diego, isso não é fácil, hein? Todo mundo fica perguntando cadê minha de pirona. Pois é, eu queria te perguntar isso. Como é que você está lidando com esses bordões que viralizaram o seu aqui fora, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que geralmente acontece com participante de reality é quando ele sair, ele fazer muitas campanhas publicitárias e tal. Você viu com otimismo esses bordões que você criou sem querer lá dentro? E já deu para ganhar uma grana? Lógico que eu vi, lógico que eu vi, lógico que deu sim, né? Já estamos começando, né? Eu fiz uma do BK e tem outras aí já enganjadas. Então, me deu super bem, porque eu acho que os memes, as coisas tudo que fizeram, agora eu estou morrendo de rir. Eu olho e falo assim, não, gente, essa não sou eu, não. Não é possível. O tanto que eu me diverti. Assim, depois que eu fui vendo as coisas que eu estava fazendo lá dentro, gente, foi muito engraçado. Eu falei, gente, será que sou eu mesmo? Não é possível que sou eu. Muito legal. Eu estou me divertindo para caramba. Estou achando muito bacana. Eu acho que tudo é válido, sabe? As pessoas estão felizes. Isso que me importa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que fazer as pessoas felizes e a gente ser o que a gente é. Então, eu acho que as pessoas identificaram muito comigo, porque eu fui o que eu fui, entendeu? Eu andei de meia de lã lá dentro, eu andei de pijama, eu falei que eu tinha vontade. Eu, em momento algum, eu deitei para brincar com o pavão, para fazer VT. Eu deitei porque eu realmente gosto do pavão. Ele me dava uma certa tranquilidade, ele, o colorado, os porquinhos. Então, eu tenho certeza que o público, gente, eles conseguem identificar isso. Eu acho que eles identificaram muito comigo por causa disso. Que eles viram que eu não estava fazendo de VT. Eles viram que eu estava fazendo de coração, que eu tenha amor aos bichos. Porque, às vezes, quando eu estou falando de um jeito, todo mundo viu que eu falava com raiva mesmo, brava mesmo. Eu, em momento algum, eu quis forçar uma briga para falar que é mentira, só para fazer VT. Muito pelo contrário. Tudo que eu fiz lá dentro, eu fiz porque eu estava aborrecida mesmo, porque eu estava triste. Ou na hora que eu falava, velha elevada, você é uma velha elevada e morri de rir de mim? É porque eu estava achando que eu estava muito levada mesmo, entendeu, Chico? E eu acho que as pessoas identificaram comigo por causa disso que viram ver a cidade nas minhas ações. Exato. Eu acho que até as mentiras foram de verdade. Eu acho que é isso que fez a diferença, está me entendendo, o Marcelo? Exatamente, Chico. A senhora participou só do último Hora do Faro, que a gente ia sempre lá, e acabou não dando plaquinha para ninguém. Eu queria pedir para a senhora definir alguns participantes, já que a senhora não teve oportunidade na Record, para fazer aqui. Por exemplo, qual plaquinha a senhora daria para a Raquel Xerazade? A senhora deve ter visto como foi a campanha dela aqui na reta final e tudo mais, como que pegou aquelas declarações suas no começo do programa aqui e tal. Qual plaquinha, como que a senhora definiria a Raquel Xerazade? Olha, hoje, Chico, eu vou ser bem honesta com você. Eu não tive boa relação com a Raquel, porque eu acho que somos diferentes. Mas, como eu digo, eu respeito as diferenças, na verdade. Só acho que ela ficou me atacando demais por nada. Essa é a verdade. Inclusive, na dinâmica que a gente teve lá junto com a Adriana Galisteu, que foi lá mesmo na Fazenda, quando foram todos os participantes, quando eu falei assim para a Simeone, senta aí no banco, senta. Então, ela se sentiu ofendida de eu estar me achando que eu estava demais, que estava mandando a outra sentar no banco. Ela falou, você vai sentar aqui também. Mas aí, a única coisa que eu tive para falar na hora, eu falei, eu posso até sentar aí, mas vocês sentaram primeiro do que eu. Então, assim, foram algumas coisas com ela que não bateu. O meu gênio não bate com a dela. Talvez a minha personalidade não bata com a dela. Eu sinto muito o que eu tenho para falar, a plaquinha, na verdade, que eu tenho que dar para ela. E ela, para mim, é uma desconhecida. Desculpa, Chico, mas é a verdade, né? Eu não quero enfrentá-la, eu não estou aqui para criar nenhum tipo de atrito com ela, longe de mim, ainda mais que já acabou o reality, não tem nada a ver. Cada um na sua vibe, cada um com o seu sucesso, cada um com o seu trabalho. Ela também é mãe, precisa do trabalho dela. Vamos ser sinceros aqui, né? Porque eu sou mãe, eu sei muito bem o que a gente precisa para fazer, para criar os nossos filhos. Eu respeito muito a criação que ela tem dos filhos dela, o trabalho que ela tem para educar os filhos dela. Então, cada um na sua vibe, cada um no seu naipe, sem mexer com ninguém, eu não quero mexer com ela. E eu também gostaria que ela não viesse mexer comigo. Beleza, Chirazade? Boa. Beleza, Chirazade. Boa, Márcia. Ô, Márcia, inclusive, se tivesse que fazer um grupo da Fazenda no WhatsApp e ela estivesse dentro desse grupo, você participaria tranquilo? Bom, eu acho que para começo de conversa isso não vai existir. Porque ela não vai querer que eu participe de nenhum grupo dela e nem eu, né? Porque os nossos assuntos são outros, a nossa mentalidade é outra. Então, eu acho que eu tenho que ter num grupo de WhatsApp as pessoas que eu me relaciono, pessoas que eu relacione bem. Por exemplo, eu quero o meu WhatsApp você, Chico Barney, porque eu relaciono bem com você, porque você me entende, porque você é da minha vibe, porque você sabe o que eu fiz lá dentro, porque eu estava jogando, porque muitas vezes, infelizmente, até na vida a gente tem que ser falso, infelizmente, não é sempre que a gente tem que estar com o sonriso e com o gato, você sabe o que eu estou falando. Às vezes você tem que rir para uma pessoa, você querendo enforcar essa pessoa, você sabe o que eu estou falando. É verdade. Eu não preciso mentir, porque às vezes a gente precisa mesmo, é da vida, às vezes você conta uma mentira, sim, não vem falar que ninguém nunca mentiu na vida, porque é mentira. Todo mundo mente, sim. Tem um dia ou outro que você conta uma mentirinha, então, lá, as coisas só somatizaram por causa do confinamento. Então, às vezes, no confinamento, tudo somatiza, é muito difícil quem está aqui fora, às vezes, analisar lá dentro, porque a gente é tudo muito, você entendeu? É muito cansaço, é muito estresse, é muito achavalhamento. Às vezes, uma coisinha que você fala pequena, vira uma coisa enorme, como fizeram comigo logo no início, por causa de uma fofoquinha danada, porque eu falei que o chat tinha um sorriso falso, a casa toda foi contra mim. Então, assim, eu não acho que você tem que ser ferro e fogo em tudo, não na vida, nem no seu trabalho, nem no seu confinamento. Às vezes, você pode detestar o seu chefe, não é verdade? Mas você precisa do seu trabalho, você tem que respeitá-lo, você tem que olhar para ele, às vezes, querendo matar ele, mas você fala, não, ele é meu chefe, eu preciso obedecê-lo. Concordo ou não, Chico? Sem qualquer sujeito. Sem qualquer sujeito. A verdade é essa, entendeu? Eu tenho que ter no meu amigo de WhatsApp quem eu estou com vontade de ter, quem eu relaciono bem. É esse jogo de cintura. Quem não me entende. É isso, né? É! Na vida, você tem que ter um jogo de cintura, Chico, você sabe do que eu estou falando. Pô, Márcia, assim, a senhora fez muitas cenas maravilhosas lá, que entraram para a história da TV mundial, não vou nem falar em termos de prazer. Engraçadas, né, Chico? E a minha preferida, eu queria dizer aqui humildemente que a minha preferida, era uma dinâmica, que a senhora quebra a quarta parede, olha para a câmera e fala para a esposa do Radamés, esposa do Radamés, o seu marido não é um pervertido. Aquilo me impactou de uma maneira. Aquilo, assim, eu acordava no meio da noite lembrando daquela cena, eu dei muita risada. Toda vez que eu... E estava gargalhada, né, Chico? Muito bom, pô. A senhora já falou com a esposa do Radamés, vocês fizeram as pazes lá no Faro, eu vi que ele gosta da senhora, que aqui está tudo bem. Lógico! Mas vocês trocaram uma ideia? Na verdade, Chico, eu não tive a oportunidade de falar com o Carol, mas eu tenho certeza que o Carol gosta muito de mim, porque ela falou com o Max, que ela fez... Como é que chama? Fez um mutirão para mim, que ela sabia que o Radamés tinha que ficar perto de mim, que ele foi para o grupo errado. Então, eu tenho certeza que tudo que ela viu, ela entendeu o porquê que eu fiz, a forma que eu fiz. Pelo mais a mais, nunca tive interesse no Radamés de outra forma, que não fosse um amigo meu, que não fosse uma pessoa que eu estava jogando, que eu queria a próxima. Na verdade, eu fiquei muito aborrecida com ele quando ele começou a tomar outro caminho. E, na verdade, me traí, essa que é a verdade, entendeu? Comecei a escutar atrás das coisas. Isso não era coisa do Radamés, concorda comigo? E ouvir atrás das coisas é muito feio, né, Márcio? É muito feio. Aí, quem é ele? Ou quem é qualquer pessoa para vir falar comigo que eu não posso escutar atrás da porta? Uma banana. Posso, sim! E o melhor, quando alguém ia... Quando abrir a porta, eu dei uma de Miguel, falei... Ah, galera, que eu também concordo. Mentira, sabe para quê? Só para eu não ser pega, Chico? Eu trouxe uma cena histórica também. Eu inventei qualquer coisa lá. Falei, é bem feito! É bem feito! E, minha nossa senhora, eu estava escutando atrás da porta de pombares. E eu não tenho vergonha de falar. Você entendeu? Porque, na verdade, a gente está ali para jogar. Eu estou ali não é para ser boazinha com ninguém. Eu estou ali para meter o chicote mesmo em todo mundo porque eles queriam me meter o chicote. Quando eu entendi que aquilo lá não era para brincadeira, eu falei... Ah, é? Então, também vou começar a ser mentirosa, ser falsa, vou começar a escutar atrás da porta. Todo mundo fazia isso? Por que eu não podia fazer, Chico? Uma pinóia. Fiz mesmo. Fiz. E fiz bem feito. E, graças a Deus, cheguei entre os três. E o pessoal aqui fora me adora. Me chamam de malvada bacana. e de queen. Olha, eu queria propor... Eu adoro. Os drags, os gays, todos eles e todo mundo. O pessoal na rua fala você é a queen. Você faz e acontece, mas você é uma queen bondosa. Eu adoro ela. Eu adoro, adoro. Ô, Márcia Fu, você toparia entrar num Big Brother Brasil se o Boninho te chamasse? Não. Nem pensar. Assim, a gente nunca pode falar que dessa água eu não beberei. Mas a fazenda, gente, tem bicho. Eu sou apaixonada com bicho. Na verdade, não vou mentir pra vocês, o que me segurou na fazenda muitas vezes foram os bichos. Que eu gosto de bicho. A minha conexão com bicho é muito legal. Eu gosto de tratar de bicho. Eu gosto de cuidar de bicho. Eu gosto de conversar com bicho. Eu acho que os bichos são sinceros. Você entendeu? Eles entendem. Eles sabem quando é uma boa alma ali perto deles. Então, eu tenho uma conexão muito legal com bicho. Eu acho que eu não conseguiria ficar trancafiado num lugar com várias pessoas dentro de uma casa só por estar ali e por ganhar uma grana. Eu acho que não. Eu acho que me segurou muito na fazenda foi os bichos. Essa é a verdade. Eu acho que eu não aguentaria um Big Brother. Foi a Fuzenda. Não foi a Fazenda. Foi a Fuzenda. Mas falando em... Ai, adorei essa, Chico. Adorei. Você é meu puxa-saco. Eu te adoro. Ô, Márcia, Fu, falando nisso, nós temos mais puxa-saco que o pessoal está mandando superchat para trocar uma ideia com a senhora. Vamos botar na tela o que o pessoal está mandando para a gente. Thaís Portela falou o seguinte. Fu, como é a sensação de ser a maior? Te amo, mãe. Olha aí, uma do Gabriel. Ai, que gracinha. Bom, eu jamais, sabe, eu me sinto a maior, entendeu, Chico? Eu sinto uma mulher que eu batalhei, que eu fui o que eu fui. Eu não tinha muitas roupas bonitas. Eu larguei uma mala e o de fora que eu esqueci. Então, assim, eu fui do jeito que eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, minha nossa senhora, imagina essas meninas tudo maquiada, arrumadinha, com roupas tudo bonita. E eu desse jeito, meu Deus. Só que eu falei assim, Márcia, se joga, não preocupa com isso. Vai ser você, que eu tenho certeza, Chico, que as pessoas iam se apaixonar por mim. Quando você é verdadeiro na vida, quando você faz as coisas com verdade, até mentir com verdade, até pedir desculpa com verdade, até andar de meia de lã, mas você sendo verdadeiro, eu tenho certeza que acontece o que aconteceu. As pessoas me adoram, as pessoas gostam de mim. As pessoas falam, gente, ela é gente como a gente, olha como que ela é. Então, eu acho que esse é o grande lance na vida. Você tem que ser quem que você é. Não adianta você querer ser um personagem, não adianta você querer se fazer, passar por uma coisa que você não é, Chico. então, quando você faz isso, as pessoas conseguem ver uma luz tão grande em você que eles começam a te admirar, até nas suas malvadezas que você faz lá dentro. Você entende o que eu falo? Eles veem que a malvadeza não foi de que eu sou má, que eu sou ruim, foi porque eu estava jogando, que eu estava sacaneando um ou outro, que eu estava sendo uma treteira. E as pessoas são complexas, as pessoas não são uma coisa só, elas são várias coisas ao mesmo tempo. Tem mais superchat, o Márcia Fu, olha só, vamos ver aqui, Maria mandou, a Efu, ao contrário daquele bando de gente mentirosa de reality que se passa na falsidade para enganar o público, a Márcia nos poupou da personagem triste e só enganou quem estava lá dentro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, que o reality show é um concurso para ver quem mente melhor para o público aqui fora. A senhora inovou, a senhora foi sincera com o público e mentirosa lá dentro, foi divertidíssimo de acompanhar. É isso que eu fiz, eu menti mesmo, sabe? Eu menti lá dentro, eu fui falsa, eu deixo de cortar da Simeone, eu falei que ia salvar, ela não salvei, porque eu achava que ela não tinha que estar lá, eu achava que ela estava me incomodando, então assim, quando eu comecei a ver a dinâmica das coisas, eu falei assim, ah, é? Então eu vou começar também, já que eles querem que a gente jogar sujo, eu também sei. Mas a pessoa na vida, Chico, ela leva até minhas calças, se ela souber me levar. Eu sou uma pessoa super de boa, eu estou falando de boa, sabe? Eu sou uma pessoa que, nossa, se eu puder ajudar, eu ajudo, eu não atrapalho, se eu for abrir minha boca para atrapalhar alguém, eu não abro, sabe? Eu sempre fui assim, eu sou totalmente low profile, eu não gosto de ficar aparecendo, que é isso, que é aquilo, não, eu sou o que eu sou. Mas lá dentro, quando eu vi que as pessoas começaram com maldade para o meu lado, eu falei, ah, é? Eu também sei ser ruim, o dobro. Não vou te mentir, se você quer ter uma queda de braço comigo na maldade, você vai perder. Foi o que aconteceu. Muito bom. Tem mais um superchat, vamos ver aqui, que é o... Mais um para a Márcia Fu, vamos ver. Millennials Geriátricos, Márcia Fu e Chico Barney, ídolos brasileiros. O que é isso? Millennials. Ai, Chico, que gracinha. Você é mesmo, você é um ídolo, a gente te adora, a gente ama o Chico Barney, a gente ama ele. Um dia eu chego lá, ô Márcia Fu, mas nós temos aqui uma pessoa, a Madame Charron também mandou, Márcia Queen, Chico Barney puxa saco da Fu, tá legal. Mas nós temos aqui uma pessoa que é ídolo nacional também, que é a nossa repórter, a nossa comentarista, a nossa especialista, Yash Fiorello, que está vindo diretamente do Rio de Janeiro, para... Oi, querida! Ela gosta de mim, ela é uma gracinha. Eu estava vendo ela falando, bem de mim, olá, meu amor! Eu tenho você como uma mãe, eu pedi para participar só porque você estava aqui. Eu nem faço mais parte do Central, mas eu fico muito feliz de você ter vindo. Ah, muito obrigada, viu, muito obrigado, você é uma graça! Obrigada! Eu gosto muito de você! Eu queria te perguntar uma coisa, agora que a Fazenda acabou, nós estamos órfãos órfãos da nossa mãe, Márcia Fu, e eu queria saber quais são os seus planos para 2024, onde a gente vai ter a honra e a alegria de ver Márcia Fu. Olha, se Deus quiser, você vai me ver para um monte de lugar, as coisas estão começando a aparecer agora, a partir do início do ano, você sabe que no Brasil tudo começa logo depois de janeiro, início de janeiro, mas eu estou com bastante plano de fazer algumas públicas, estou fazendo uns merchan, e ainda não posso falar ainda, eu estou com um convite bem bacana, uma coisa que vocês vão gostar, se Deus quiser, então vocês vão me ver bastante, porque eu quero trabalhar muito, vocês sabem que eu sou mamãe solo, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás de sustento do meu filho, então eu estou aí, estou para o trabalho, o melhor que está tendo é a gente trabalhar, você não concorda, boneca? Perfeito, perfeito. Ô Márcia, tem TV no radar? Olha, você pode parando, tá? Você pode parando, que eu não sei, não posso falar nada. Estou quietinha, ó, de bico calado, eu tenho que ficar de bico calado, para as coisas, se Deus quiser acontecer, mas se Deus quiser, vai acontecer, e as coisas vão dar certo, eu acho que na vida, tudo é, tudo que a gente faz, a gente tem o retorno, tudo que a gente planta, a gente colhe, então eu espero em 2024, colher bastante coisa bacana, que eu plantei em 2023, na fazenda, vocês me conhecendo, então eu espero mesmo, colher bastante coisas boas, porque é para o bem do meu filho, para o meu bem, e para o bem de vocês também, turma da pesada. Ô, Márcia, uma das coisas que chamou bastante atenção, logo no começo, foi o fato da senhora ser empresariada, assessorada pela Marlene Matos, como que é essa relação, hoje, pós fazenda, ela que está preparando, o seu programa na TV, como que é isso, como que está essa relação de vocês? Olha, eu não sei, eu não sei se vai ser programa na TV, eu não falei nada disso, Chico, você deixa de ser atrevido, tá, você para com isso, eu estou com a Marlene sim, a Marlene é uma pessoa ótima, ela é uma pessoa muito profissional, sabe, na verdade, ela é braba, que só misericórdia, então ela é uma pessoa profissional demais, que eu gosto demais, que eu tenho muito afeto, é uma pessoa que me ajudou muito, né, dentro do reality, nas minhas redes sociais, ela, junto com a nossa equipe, que é o Max, que é a Isabela, que falou com vocês, então a gente tem uma equipe sim, uma equipe que estamos trabalhando, para todos nós, se Deus quiser, conseguimos, irmos adiante, que não adianta só no reality, concorda, Chico? Nós plantamos ali uma sementinha, eu plantei uma sementinha, e se Deus quiser, essa sementinha tem que ir crescendo, para coisas boas, então eu espero fazer bastante merchan, fazer bastante pub, fazer bastante coisa bacana, para quê? Para que isso não morra, né? Para que todos vocês consigam continuar me assistindo, todos vocês continuarem, é, vendo, que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou uma mulher que eu corro atrás, então é isso que me interessa, queremos trabalho, é só isso, agora, se vai ser com TV, se não vai, com o que vai ser, isso, se Deus quiser, é Deus que vai dizer, tá combinado? Seus terríveis! se é Deus, mas se é um recor, então, não, tô brincando, fala aí, aí. Esse Chico é terrível, esse Chico é terrível! Danado, Chico danado, atrevido. Chico danado, vou meter o chicote no Chico, Baren, vou meter o chicote nele, eu vou lá para comer salgadinho, qualquer dia. Ô Márcia, nós fudidas, e eu posso falar, eu e Leão Lobo, somos, né, os meninos também, assim, mas a gente, a gente aqui é muito apaixonado por você, a realidade é essa, e somos fudidas, assim, desde o começo, você encantou a gente de uma maneira, assim, que um participante não encantava, eu, pelo menos, não me sentia tão encantada por alguém, assim, desde o Gil do Vigor, que para mim é top 1 seres humanos no mundo, mas, por conta das suas ideias de jogo, a gente ouvia e lia muitos comentários aqui, esta mulher está mentindo, e a gente ficava assim, e qual o problema? Márcia, todos os planos que a gente tinha, a gente passou para você, e a gente não estava nem aí, porque era uma questão de jogo, mas essas pessoas falam muito na internet, obviamente, mas alguém teve a coragem, teve o culhão, de chegar para você pessoalmente, de questionar as suas estratégias, e você teve a oportunidade, eu não diria nem de se defender, porque eu acho que é uma coisa que não precisa de defesa, mas de poder falar assim, amor, a realidade é essa, alguém foi te questionar pessoalmente? Não, muito pelo contrário, as pessoas falam, você mentiu, mas eu gostei, você, todo mundo mente, muitas pessoas chegam perto de mim hoje, gente, no aeroporto, na rodoviária, onde quer que eu passe, as pessoas vêm me abraçar e falam, nossa, você jogou demais, você tinha que ter ganho, você é ótima, você mentiu, você foi falsa, você foi tudo, mas é isso mesmo, todo mundo foi muito pior, só que muita gente é assim, e não se mostra, pelo menos eu menti, eu fui falsa, mas eu falei, ó, eu estou mentindo, eu estou sendo falsa, você concorda? pior é quem é falso e mente, e não fala, fica igual uma cobra, sorrateira, quando você é menos esperto e dá o bote, isso é pior, é até aqui fora na vida, quando você mente, quando você grita, quando você não concorda, quando você expõe o que você tem que falar, mesmo ofendendo o outro, você pelo menos a pessoa te conhece, ó, aquela ali é assim, aquela ali grita, aquela ali manda para aquele lugar, aquela ali é enjoada, é isso, é aquilo, mas ela faz na sua frente, você concorda? Eu menti na frente de todo mundo, de vocês todos que estavam aqui me assistindo, em momento algum, eu podia achar que eu estava passando por desapercebido, que afinal de contas, vocês todos aqui estavam vendo, e eu pelo menos eu menti na frente de todos vocês, você concorda aí? Concordo, tudo que você falar eu concordo, Márcia, você para mim é uma mãe, você vai entender, ela me adora, gente, todos vocês, eu estou tão feliz, que vocês todos jornalistas, os fofoqueiros, o Léo Dias, todo mundo, com a graça misericórdia, como vocês são tudo meu fã, eu falei, bem feito, ganhei eles tudo, eles não saíram por aí, falando mal de mim, quando eu estava lá, foi bem feito, isso é para vocês aprender a jogar comigo, ô Márcia Fu, eu queria saber, quem você acha que, dessa lista de participantes do BBB, que já saiu aí, quem você acha que vai ser a Márcia Fu, do Boninho? Olha, eu não vou te mentir não, eu detesto mentira, eu não sei de lista nenhuma, olha, eu estou aqui em casa, olha, eu não vou te mentir, eu estou aqui em casa, gente, ontem que eu comecei a malhar, de tanto compromisso que eu estou tendo, eu desfiz a minha mala, tem quatro dias, eu já fui para São Paulo, duas vezes, eu vou ter que ir para São Paulo, de novo no dia 8, aí eu te pergunto, eu tenho tempo a ver lista, você tem que me falar, quem que é a lista, que aí eu vou te falar quem que é, boa, ó, temos a Daiane do Santos, Simária, quem mais Chico? César Cielo, César Cielo, nós temos, mas quem? Olha que bacana, o César vai, Yasmin Brunei, a Daiane também, né, a ginasta, ela tem jeito de ser brava, né, ela tem jeito, mas eu não sei se ela tem jeito de mentir bastante, não sei, ano passado, teve uma outra jogadora, de vôlei no ano passado, que participou do BBB, que foi a Kay Alves, a senhora chegou a acompanhar, é, eu lembro, mas assim, ela é diferente, né, do meu estilo, né, Chico? Tá, a gente tem superchats, vamos ver os superchats, tem mais superchats para a Marcia Fu, olha, a Madame Charon, Marcia Queen, Chico, ah, isso aí a gente já leu, o que mais que a gente tem? Helena, Fu, te amo, você é Queen, e Kinga, estão te chamando de Kinga, também? Ai, adorei, eu gosto, ó, um beijo para você, mas eu não seria nada se não fosse jornalista, pessoas maravilhosas, e tudo aí, todos eles, os críticos, me adoram, por isso que eu sou, é porque eles me fizeram assim também, o que mais? Ali falou, Fu, já foi contratada pela Record, o povo quer saber, Marcia Fu, não sou eu, o povo quer saber, o povo, a senhora vai, a senhora vai negar essa informação ao povo, que te elegeu a terceira manhã? Não, a verdade, povo, que eu ainda não fui contratada por ninguém, eu só fiz o Burger King, que vocês viram, né, que ficou linda a minha foto, vocês viram que delícia? Faça a voz, todo mundo comendo Burger King, senão dou uma coça em todo mundo, eu fiz o BK, então assim, eu vou fazer outras coisas, mas tudo tem de ser o tempo, vocês deixam de ser curiosos, eu não posso falar, ora, ora, tá bom, tá bom, e mais não, Chico, terrível, comprar em Paris, cara, eu tô vindo em Paris, eu tô vindo em Paris, madame Charron, tá com passagem marcada pra Paris, ou não? Eu, a minha cena tá horrível, eu não tô conseguindo nem, e aqui, Matias Barbosa, de tanto compromisso, como é que eu vou pra Paris? De forma alguma, mas um dia, se Deus quiser, a gente pode encontrar lá, ainda mais que eu já fui pra Paris, lá é lindo, é uma delícia, Fernanda Abreu, só mais uma da Fernanda Abreu, Márcia, maravilhosa, deve ser muito bom tomar uma cerveja com você, Juiz de Fora é perto de onde moro, e Campos dos Goitacazes, que é Campos dos Goitacazes, sucesso, te admiro, todo mundo, acho que é essa proximidade, Márcia, porque a senhora estabeleceu, todo mundo quer colar pra tomar uma, pra contar uma coisa, e tal, e tal, é muito legal, deve ser muito bacana, Por isso que eu te falo, Chico, a verdade é, que o público gosta, é de identificar com a pessoa, não adianta você, você querer ser um personagem, como eu te falei, Chico, não adianta, eu acho que eles identificaram muito comigo, por isso, que me viram tomando cerveja, lá no dia da festa, me viram dançando até o chão, eu com 54 anos, morrendo de rir com os meninos, que são mais novos, com a Jaque, que eu gosto muito, que dançava, e me acabava, me viram chorando, me viram pedindo cola ao Radamés, me viram dando chicotada na Simeone, então, depois eles falam assim, gente, essa menina, ela é uma menina de verdade, ela é uma mulher de verdade, me viram de rolinho no cabelo, me viram secando o cabelo no sol, me viram de biquíni, eu nem aí, se eu tenho 54 anos ou não, me viram malhando, me viram cuidando dos bichos, então assim, eu acho que eles identificaram comigo por isso, eles falaram, gente, olha como que ela é bacana, olha como que ela é natural, olha como que ela é normal, ela é malvada, tem hora, mas ela é muito bacana, ela é uma malvada do bem, entendeu? Ela não é uma malvada sacana, uma malvada cretina, tipo assim, sabe, aquela pessoa da vibe ruim, eu não, eu sou super da vibe boa, eles me viram dançando, morrendo de rir, cantando, então eu muitas vezes, eu consegui divertir todo mundo, eu acho isso, Chico, eu acho que isso é um grande lance, você está ali a trabalho, mas você também está ali, para divertir quem está te assistindo, então muitas vezes eu pensava isso, eu falava, poxa, a pessoa está lá me assistindo, por que não fazer uma brincadeira, velha elevada, por que não fazer umas coisas, para divertir quem está nos assistindo, eu acho que isso foi bacana, entendeu, Chico? Ô Márcia, a Maria Aparecida Moreira, mandou um superchat falando, conversamos hoje na academia, Sida, beijos, olha aí, a pessoa... Ah, oi Sida, querida, um beijo, o marido dela chama Douglas, ela malhou comigo, a gente estava na esteira, ela falou que gosta muito de mim, que me assistiu, adoro ela, conversou, falou demais na minha cabeça, até que graças a Deus, que passou o tempo, Sida Faladeira, você está boa, ela estava comigo falando. Muito bom, muito bom, Márcia, queria agradecer demais, pela participação aqui hoje, foi muito divertido. Imagina! Nós estaremos de olho aí, acompanhando os próximos passos aí, obrigado. Isso, fica de olho, eu estou doida no Merchan, manda entrar no meu Instagram, procurar Marlene, para eu fazer bastante serviço, e para vocês três, eu gosto muito de você, menininha, você é uma gracinha, toda vez eu vejo você falando bem de mim, eu não vou te meter o chicote, nem você, tá, Dieguinho? Beijo, meu amor, foi um prazer, eu te amo. Tamo junto, Márcia, você é tudo de bom, Chico, tá? Você, meu querido, você é uma pessoa que foi meu parceiro, que sempre...